Bom, e a gente segue nesse nosso debate sobre a violência contra a mulher. Temos mais uma convidada agora aqui no Fast News, a doutora Raquel Galinati, que é delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADPOL do Brasil. Doutora Raquel, boa noite. Muito bom falar com a senhora por aqui. Bem-vinda. Boa noite. Satisfação falar com vocês novamente. Doutora, o que mais pode ser feito em prol das mulheres? Será que mudanças na nossa legislação também são necessárias para que a gente coiba ou intensifique o combate à violência contra a mulher? Temos hoje uma das cinco melhores leis que versam políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência. O que ocorre é que há uma necessidade de uma reestruturação social, uma nova leitura do papel da mulher inserida na sociedade. A gente vê que sim, eu estava acompanhando o noticiário, que nós avançamos e muito. Talvez os números que estão ali alarmantes, eles antes eram subnotificados. A famosa cifra negra, ou seja, números de crimes que ocorrem, mas não chegam ao conhecimento das autoridades responsáveis, porque são crimes que ocorrem na maior parte das vezes na clandestinidade, entre quatro paredes, entre o agressor e a vítima. Hoje, a situação de que as informações estão chegando para as pessoas de uma forma muito rápida, muito fácil, e o alerta cotidiano de que situações violentas, agressivas, desrespeitosas, não podem ser romantizadas, normalizadas, fazem com que hoje mulheres que antes estavam já inseridas em situações de violência, tendiam a não denunciar muitas vezes, porque não se percebiam vítimas em um relacionamento abusivo e criminoso. Temos muito a avançar, mas a sociedade hoje também clama por uma nova interpretação dos papéis dos homens e mulheres na sociedade. Doutora Raquel, a pergunta agora é da Helene Keller. Boa noite, doutora Raquel. Parabéns pelo trabalho. Bom, eu também atuo numa ONG, que é a Marias da Internet, que acolhe mulheres que são vítimas de assédio no âmbito da própria... que são vítimas do assédio ali, divulgação de fotos vítimas no âmbito da internet. E o que eu percebo ali, atendendo algumas vítimas, é que, embora a gente tenha aí uma série de campanhas, as mulheres, quando acontece ali algum tipo de agressão ou qualquer tipo de assédio, elas ficam um pouco sem saber como começar a atuar, qual o caminho, o que fazer. E aí, nessa esteira, doutora Raquel, eu queria até aproveitar aqui a sua orientação para quem nos assiste, as mulheres que nos assistem. Nós acompanhamos aqui no FESH o caso do Daniel Alves, na Europa. E uma das coisas fundamentais ali para a vítima foi justamente o atendimento rápido a ela e o trabalho de corpo de delito, coleta ali de material para fazer ali uma instrução probatória possível contra o Daniel. No Brasil, a vítima que tem, por exemplo, um tipo igual ou similar ao que aconteceu lá, uma situação de violência num bar, num restaurante ou até mesmo em outra situação, ela pode procurar a delegacia, ela vai ter esse atendimento rápido para fazer um corpo de delito? Como é que é essa situação no Brasil? Sim, nós temos as delegacias especializadas que abrange a defesa da mulher que é vítima de violência doméstica, familiar, violência num contexto também em bares, restaurantes, em locais de entretenimento. O que a gente percebe que agora, com a atentão da lei aqui no estado de São Paulo, e espero que tenhamos uma lei em âmbito federal, os locais de estabelecimentos, estabelecimentos de entretenimento, de locais de paquera e etc., eles são agora responsáveis também para proporcionar para essa mulher que se sente ameaçada ou está já sendo agredida formas viáveis, rápidas e eficazes para combater tanto a violência, para que ela seja protegida em primeiro lugar, mas também que aquele criminoso, aquele agressor seja identificado e rapidamente responsabilizado. O que aconteceu em Barcelona, o protocolo no Cale, significa que ali, com o treinamento, os funcionários daquela danceteria, eles já perceberam a situação antes mesmo da vítima pedir socorro. Então, houve sim uma orientação para aquela vítima, para que ela fosse direcionada para a delegacia, no caso ali, para a polícia em Barcelona, para fazer o exame de corpo de delito, IML, para que ela tivesse também o material genético preservado, porque é um alerta, as mulheres que estão vítimas de crimes sexuais, elas devem se dirigir à polícia e também para fazer o exame de corpo de delito. Por quê? Porque se ela toma banho, aquele material genético, ele desaparece. Então, é um protocolo, uma série de atos e ações que devem ser tomados por... Então, não era nem pela polícia, era a própria danceteria orientando aquela vítima, para que a polícia, sim, tenha um conjunto probatório robusto para a responsabilização criminal daquele que praticou o crime, o agressor sexual. Ali houve, sim, uma rápida prisão preventiva, com todo o conjunto probatório, não só de material genético, testemunhal, as câmeras ali no local que gravaram a situação. Então, é extremamente importante que a sociedade também auxilie e dê proteção para aquela vítima que, de repente, está vulnerável na mão dos agressores. Doutora Raquel, o que é mais dramático no caso da violência contra a mulher é que, em muitos casos, essa violência parte de pessoas conhecidas. A gente falou aqui sobre o caso Daniel Alves, aí é diferente, foi algo cometido ou que teria sido cometido em um espaço público por uma pessoa desconhecida, mas em muitos dos casos, a violência parte do próprio companheiro da vítima, de pessoas conhecidas, de uma pessoa com quem ela já não tem mais relacionamento, muitas das vezes, e aquele homem não se conforma com o término do relacionamento e comete um ato de violência. E aí é até mais difícil a prevenção e a interrupção desse ciclo, né, doutora Raquel? Queria que a senhora falasse sobre isso. Sim, a vítima de violência doméstica e familiar vive no local mais perigoso para ela, que é o próprio lar. Sim, infelizmente, estatísticas no âmbito mundial, a ONU mesmo coloca, que quase 70% das mulheres que são vítimas de feminicídio são vítimas de agressores que ela convive, que foi companheiro, marido, que é, ou já foi um ex-companheiro. E o pior, essas mulheres, elas são vítimas de crimes do feminicídio quando elas rompem aquele relacionamento abusivo, aquele ciclo de violência. Aí aquele agressor que tende a achar aquela mulher a sua propriedade, ceifa a vida daquela mulher e pratica o crime fatal. Então, quando a gente fala que aquela mulher, aquela vítima que vive e convive com o agressor e está inserida no ciclo de violência doméstica e familiar, é muito difícil resgatá-la justamente porque aquele ciclo é hermético. Aquele homem, ele convive com aquela mulher, ela nutre sentimentos, ela tem amor por aquele que deveria amar e proteger. Então, é uma confusão de sentimentos. Muitas vezes, atos são normalizados, atos de agressão são romantizados, sob o pretexto de um excesso de amor. O amor, ele não machuca, o amor, ele não mata. Então, o que a gente percebe é que é necessário um acompanhamento multidisciplinar. Não só o sistema de justiça criminal tem competência e capacidade para combater o crime de violência doméstica e familiar, mas a gente precisa de uma nova leitura da mulher na sociedade, uma reeducação no seio familiar. A gente precisa de todo um conjunto, um aparato psicológico para que aquela mulher, ela consiga ser resgatada daquele ciclo abusivo de violência em que ela convive. Elaine. Exato. Eu até complementaria, doutora Raquel, como eu lhe disse no atendimento que a gente faz na ONG, o que a gente vê é que, às vezes, algumas mulheres se sentem muito perdidas quando são vítimas de uma agressão, porque elas pensam, às vezes, muitas vezes nos filhos, e tem mulheres que, inclusive, o marido ali, a pessoa com quem, o homem que ela está convivendo, ele sustenta, inclusive, às vezes, a família da própria mulher, né? E aí ela se sente ainda mais obrigada a se manter dentro desse ciclo porque ela entende que há ali uma dependência financeira de uma família e dos filhos, né? Mas eu queria aproveitar também a sua orientação. Eu percebo que, embora esteja claro hoje para as mulheres quais são os tipos de agressão sofridas, na agressão física, ainda há uma confusão nas mulheres quando a gente fala de lesão corporal leve. Ou seja, as mulheres acham que, pelo fato de não ter tido nenhum hematoma, e etc., aquilo não significa uma violência física. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor isso para as mulheres e dissesse até como é que é uma forma de prova, enfim, de constatação de que realmente houve uma agressão quando essa mulher procura ajuda, por exemplo, na delegacia. A violência, ela é evolutiva. O agressor, ele não inicia aquele relacionamento abusivo, ele não se inicia com agressões físicas, propriamente dito. Ele se inicia com agressões morais, verbais, psicológicas. É uma situação em que a mulher, ela fica amedrontada dentro do relacionamento, angustiada, ela está o tempo todo, literalmente, tomando cuidado e pisando em ovos. Porque ou o agressor pode abandoná-la, porque ele não gostou de algum ato, ou ele pode agredi-la. Então, aquela situação de tensão, que é a fase de tensão naquele relacionamento. Quando ultrapassa essa fase, as agressões verbais, morais, elas migram para as agressões físicas. Mas é muito importante que todos saibam que até 2021 não tínhamos um tipo penal previsto no ordenamento jurídico penal que prevesse, que tipificasse a violência psicológica. A violência psicológica, hoje, está prevista no Código Penal, é o artigo 147b. E foi muito importante a previsão legislativa, porque também a mulher, ela pode se socorrer com uma medida protetiva de urgência baseada no crime de violência psicológica, que é o início da violência. Quais são as formas de prova? Hoje, a tecnologia está do nosso lado, para, através de facilmente com o celular, gravar aquelas imagens, ou até mesmo aquelas mensagens reiteradas em um contexto ameaçador, de controle excessivo. Então, a mulher, ela pode também se socorrer a testemunhas. Hoje, o conjunto probatório fica mais factível para crimes que ocorrem entre quatro paredes. Antes, realmente, a palavra da mulher e da vítima confrontava a palavra do adressor. Sabemos que a palavra da vítima é muito importante, tem uma habilidade muito grande em crimes de violência doméstica ou familiar. Mas hoje, também, fica mais robusta a prova para dar todo o conjunto probatório que dá em sejo a denúncia e a condenação daquele agressor, com as provas ali, e muito fácil. Hoje, temos um conjunto, um instrumento, para que a gente possa materializar aquela prova para instrumentalizar o inquérito policial. Essa, a delegada Raquel Galinati, ela que é diretora da ADEPOL do Brasil, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Obrigado mais uma vez, doutora Raquel, pela presença com a gente, nesse finalzinho de noite. Um bom descanso por aí. Até uma próxima, doutora. Eu que agradeço. E um feliz dia das mulheres, amanhã, para todas as mulheres. Para a senhora também.